A questão nutricional hoje, Andrei, é que a gente está um pouco distante, vou falar dos pacientes, das pessoas, dos clientes, dos atletas, a nutrição ela se tornou algo, eu vou usar a expressão, se tornou algo muito nobre e algo muito chique, e a nutrição que a gente tem, ela tem um simbolismo de força, foco e fé, então para a gente alcançar a nutrição hoje, a gente tem que ser cabuloso, a gente tem que ser rígido, difícil, você tem que acordar cedo, você tem que fazer o shot da imunidade, você tem que fazer um jejum intermitente, jejum eternamente, você tem que cortar todo o açúcar, e assim, não estou dizendo que açúcar é open bar, oba-oba, mas ela virou algo distante, e a outra questão do distanciamento tem a ver também com, e assim, isso não é falando mal dos profissionais, mas tem a ver com os profissionais, no aspecto também do corpo, muitos profissionais de nutrição eles utilizam muito o corpo para poder veicular a verdade que eles vendem, então... Sendo que o corpo é um resultado multifatorial de várias coisas, que não só a própria alimentação, que o cara está vendendo, o que ele está fazendo ali, então quando o cara fala que o corpo dele é resultado daquela comidinha, mas e o resto, todas as outras coisas, que não são cuidadas, porque quando você começa a trabalhar o componente, pelo menos há mil modos de ver, o componente matemático apenas da alimentação, que é como muitos o fazem da alimentação, que é, vai lá, você pega o brócolis, pega a beterraba, tantos gramas aqui, pesa a comidinha ali, e a conta matemática vai fechar e você vai ficar com o corpo X. Vai lá, e o grande ponto que a gente vê, é que normalmente o cara faz tanta força por ser esse negócio chique e tal, de ter que ficar nessa disciplina, que ele gera um estresse tão grande no cara, que ele não consegue seguir o negócio, e quando segue ele se frustra porque não atinge o resultado que for estipulado, e o cara vai lá e chuta o balde, que era um negócio que eu sempre conhecei, minha esposa, ela é nutricionista também, trabalha com isso, hoje em dia ela tá no ministério, então ela se afastou um pouco mais da clínica, mas eu falava, amor, você tem que entrar na cabeça do cara, né? Mas como é que você entra na cabeça do cara se você não conhece o cara? Como é que você convence ele a se alimentar daquela forma, se ele não tem os padrões de comer daquela forma, né? O que que se encaixa mais no dia a dia dele? Porque você tem o estresse psicológico, você com estresse psicológico, você estando estressado, a própria absorção do alimento já não vai ser a mesma do que você estando relaxado, então se você olha pra uma comida que te dá uma irca, te dá uma raiva, pô, como é que essa nutrição vai ser, vai te alimentar, vai ser verdadeira, né? Vai causar um problema, e o tal do distanciamento sobre a alimentação. Isso, isso, e além desse ponto, Andrei, com esse distanciamento, ele tem muito a ver com a forma como a gente, como a gente vai alcançar a pessoa, e aí o que a gente tem hoje na população são, também são muitas pessoas que elas não se sentem capazes de fazer uma dieta, elas não se sentem capazes de se alimentar de forma correta, de se alimentar direito, e elas acham que, quando elas veem aquilo nas redes sociais, elas acham que é algo muito impossível, e aí elas também veem um profissional bonitão, e pô, e eu não dou conta disso. Cara, mas, de certa forma, parece até meio que assustador. Primeira vez que eu peguei um plano alimentar, eu olhei pra aquele negócio, eu falei, fudeu, não vou conseguir fazer esse negócio não, eu tenho que ficar contando comidinha aqui, ali, porra, apesar de tudo que eu vou comer, eu quero pegar comida aqui e fecha, vamos nessa, tem mais coisa pra fazer, do que ficar contando aqui quantas gramas do feijão, quantas colheres eu coloquei, eu olhei pra aquela porra, eu olhei assim, acho que não vai rolar não. É bom, é bom, interessante. Que, pô, eu quero entender como que a comida faz pra eu fazer as minhas escolhas, e normalmente dentro de um plano alimentar, dessa forma rígida como as coisas são, falta educação sobre o alimento, né? Come esse troço aí que tá tudo certo. E quando você fecha os olhos pro processo, você acaba que não entende o processo, né? Exatamente. Se você não te explicar do processo da alimentação, você fica só no, que eu falo muito com a corrida disso, vai lá e faz o tiro 10 de 2 minutos, mas pra que que eu vou fazer tiro? Eu só vejo sofrimento, se você não vê uma razão pelo qual executar aquela coisa, porra, é só sofrimento, é dolorido o negócio de ficar dando tiro, aí o cara vai lá e sai, ele não faz. Se o cara também não vê razão em movimento dentro de uma dieta, ele sai, aí o cara não emagrece, a dieta não funciona, a dieta não funciona. Tanto que já é sabido que nenhuma dieta funciona e todas as dietas funcionam, né? Essa reflexão existe. Pô, esse papo é profundo. Calma, estamos chegando aí. E bom, e tem esse ponto, a galera, e antes de tocar nesse ponto da dieta, o humor foi uma forma de aproximar, de eu me aproximar, de se eu apareço de azul, se eu apareço de remém com uma peruca, alguma coisa louca do tipo, é uma forma que eu tenho de, pô, esse cara, ele é doido, né? Mas esse cara, ele tá, ele não é... Ih, não é um bombado, não, não é um... Ah, tá, ele... Pô, mas é um gordinho que tá falando de nutrição? Como assim, velho? Pô, o cara não consegue se emagrecer? Que aí é o ponto. Aí você vem com a base científica sobre o fato. Pode ser. Sobre como as coisas acontecem, né? Sabe, ó, eu sei o que eu tô falando. Tá tudo bem. É, mas a vida não é matemática, a vida não é cartesiana. A boa alimentação, necessariamente, não quer dizer com um corpo magricelo, né? Ou então um corpo bombado. A boa alimentação é o equilíbrio que te traga a tal da felicidade, da harmonia e você diminua o estresse no seu organismo. Que você não se mate por outra razão. Que a comida não seja mais um problema na sua vida, já que a gente tá cheio de problema, né? E as pessoas veem a comida e a alimentação como mais um problema, mais um fator estressante na vida. Isso que eu acho tão legal de tratar a dieta, a nutrição, dessa forma mais leve. Mas não tão leve, porque depende do objetivo do cara também. Se o cara tem um objetivo, meu irmão, ele ser o top das galáquias, meu irmão, tá lascado. Ele vai ter que botar o pezinho, a colherzinha pra medir. Mas, cara, você quer ter uma vida equilibrada e feliz? Será que precisa tanto? Concordo, é verdade. E, bom, até a parte do corpo, isso é algo até que dentro da própria nutrição, a gente encontra... É até complicado trazer dados sobre isso, mas a gente encontra achados de que... É uma profissão que traz muito preconceito em relação ao corpo das pessoas. É uma profissão que traz muito preconceito entre o corpo dos... entre os outros profissionais. Porque a ideia que se pregou sobre o nutricionista, sobre a nutrição, é pro cara te deixar magro. Sim. Sim. O nutricionista bom é que emagrece. Tanto que teve um nutricionista agora recentemente, que nem sei se era nutricionista, né? Um coach aí, que emagreceu muita gente, que apresentou diversos resultados, só que não curou ninguém. Usou de outras maneiras para as pessoas atingirem os objetivos. Atingir os objetivos? Então, tá certo, né? Atingiu qual era o objetivo. Mas qual é o objetivo principal para você querer ser magro? Por que você quer ser magro? É só por uma questão de saúde? Porra, é legal. Eu acho legal você ser magro porque você levar uma vida mais leve, menos peso nas suas articulações e tudo mais. Você tem um menor estresse no seu organismo. Beleza, mas é por enquadrar numa foto? Entende? Que tipo de atitude você está tomando para você se enquadrar nessa foto, né? Porque é justamente o papo mais profundo. Que aí é onde as pessoas têm que ir. E eu acho que é interessante que, como eu falo na Corrida Perfeita, nosso primeiro pilar, que é a consciência. É você ter consciência sobre aquilo que você está fazendo, sobre o que você está executando, né? Então, é esse ponto. Se você vai lá e pede para um coach aí, que vai lá e emagrece. Ele vai te emagrecer de algum jeito. Sacou? O objetivo é emagrecer? Exatamente. Você está magro mesmo. Tomou lá? Toma aqui uma lista de suplementos, uma lista de manipulados, que às vezes contém coisas que o cara nem sabe o que tem, que corta a fome do cara. O importante é perder o peso. O importante é perder o peso. E no esporte é a mesma coisa. Na corrida, ou então o cara, porra, eu estou correndo daqui para lá em tanto tempo. Vai falar que tem corrida perfeita para isso? Não, eu estou executando. Mas, cara, você pode fazer de uma maneira que você entenda o seu corpo, que você entenda o processo, que você perceba que no final das contas... Mais adequada. Mais adequada, que é mais perene. Que ela vai durar mais tempo, né? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL